Olá, 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 olá Hoje eu vou fazer uma SME com sons de arrepiar Arrepiar, arrepio, arrepio Arrepio, arrepio Bom, se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Então, vamos lá A primeira palavra é brilho Brilho, brilho, brilho Brilho, brilho, brilho Brilho, brilho Brilho, brilho Brilho Brilho, brilho Brilho, brilho 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 Brilho, brilho, brilho A segunda palavra Palavra, 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 palavra Palavra, palavra Estalar 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 A terceira palavra é plástico. A terceira palavra é plástico. A outra palavra. Tampinha. Tampinhas. 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 Tampinha. 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 Esistez a próxima palavra chiclete Shicletch 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 A próxima I peel I peel I peel I peel I peel I peel Shicletch I peel 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 Outra palavra, outra, 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 outra palavra. Paixão, paixão. Paixão, paixão, paixão. Paixão, paixão, paixão. E a última palavra, última, 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 última palavra, última palavra. Sensação, sensação. 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 Bom, pessoal, essas foram algumas palavrinhas para arrepiar, 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 arrepiar. Espero que tenham gostado, 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 gostado. Beijos e até a próxima, próxima.